Já tenho tudo arranjadinho A chamada dou presente A chamada dou presente Dá-me um jeito nesta crista Que eu queria um look moderno Queria ter um corte de artista Vais ser capa de revista Vais ser capa de revista Tu até vais ficar tolo Faço-te um corte da moda Que o que tens é tão parolo E até para teu consolo Dos lados vai ser rapado Vou-te deixar os penachos Para depois puxar para o lado Estou para ver o resultado Estou para ver o resultado E o teu real valor Mas antes molha-me a cabeça Já está Ou menos que o borrifador Ou barbeiro cantador Que fique bem registado Que eu quero cortar o cabelo Mas não quero o cabelo cortado Escusas de estar descansado Escusas de estar descansado Eu no serviço capricho No cabelo que sobrar Olha no fim e vai para o lixo Olha no fim e vai para o lixo Tu dá-me uma grande seca Tu dá-me uma grande seca O cabelo que queira aqui Faço-me a peruca para o careca Eu é que estou a apanhar seca Eu é que estou a apanhar seca E o cabelo continua igual Faz o serviço e está calado Deixa-me ler o jornal Olha... Ai meu Deus O que é que foi? Diz a notícia principal Aldra Bois Diz a notícia principal Já vi? Que os famosos trapaceiros Querem nos acabar com o país Como acabaram com os estaleiros Ainda falam dos barbeiros Ainda falam dos barbeiros Como nós há muito poucos Faço barba e cabelo E há burrição e dos mocos Vou ganhando minha vida Com aquilo que cresce aos outros Tu falas muito e cortas pouco Eu? Falas muito e cortas pouco Com essas tesouras pequeninhas Que cenas eu vou fazer Com o cabelo às escadinhas Ai vai, ô meus albinhas Olha... Que miséria de trabalho Isto realmente está à moda Mas é à moda do Caraças Ah... Aí está... Se eu não fizer melhor trabalho Se eu não fizer melhor trabalho Com a tesoura afiada Porque com tantos piolhos Só de cabeça rapada Vai te lavar com quitoso Para matar a bicharada Tens a cabeça carregada Olha aqui Tens a cabeça carregada Como nunca vi ninguém E se trazes assim E se trazes assim a montra Que fará o armazém Sou assiado e cheiro bem Ai piolhoso pão Sou assiado e cheiro bem Ai piolhoso pão Sou assiado e cheiro bem Que piolhoso pão Estrela Ser moderno e cheiro bem Ser moderno é peça fina Rapo o nome Rapo o velhas E este Jorge Manuel Ainda te sacudo o nariz Com a ponta do meu pincel Com a ponta do meu pincel Bote cera ou bote gel Isto é o retrato fiel Isto é o retrato fiel Do ser moderno peça fina Eu ainda sou a moda antiga Para mim pode ser brilhantina Ser parola é tua sina Ser parola é tua sina Brilhantina fica-te mal Não quero gel nem cera Levo o cabelo ao natural Não me vais levar a mal Não me vais levar a mal Por te dizer a verdade Mas não estou nada satisfeito Ai não? Só te vou pagar metade O quê? E como esta gente sabe E a mim ninguém me engana Vem a fatura para as finanças Para ganhar o topo de gama O que tu queres é fama O que tu queres é fama Muitas vezes por não saber É que viver assim não custa Só custa é saber viver Eu fiz o raio do trabalho Estou a ver que vai deixar arder Não custei nada Não custei nada Quer receber? Vá receber O caraças Ai meu Deus Anda cá o acaludeiro Anda cá o acaludeiro Que assim não custa viver Cortei-lhe o caraças Cortei-lhe o caraças do cabelo E no fim deixou-me arder Mas espera um bocadinho Mas espera um bocadinho Mas espera um bocadinho Eu não vou lhe dar seca Cortei o cabelo ao cabeludo Venho já para cortar Oh careca Obrigado